Vai, tá gravando, né? Não, tô esperando. Você dá um like nesse vídeo. Nossa! Você me chamou senorita. Eu quis que eu podia pretend que eu não need ela. Mas cada touch é ooo la-la-la. É verdade, ooo la-la-la. Oh, I should've been running. Oh, you keep me coming for you. Land in Miami. The air was hot from summer rain. Sweat tripping off me. Before I even knew her name. La-la-la-la. You felt like ooo la-la-la. Yeah, no. Sapphire and moonlight. We danced for hours in the same tequila sunrise. Her body fit right in my hands. La-la-la. You felt like ooo la-la-la. Yeah. I love it when you call me senorita. I wish I could pretend I didn't need ya. But every touch is ooo la-la-la. It's true, la-la-la. Oh, I should've been running. Oh, you know I love it when you call me senorita. I wish it wasn't so damn hard to leave ya. But every touch is ooo la-la-la. It's true, la-la-la. Oh, I should've been running. Oh, you keep me coming for ya. E aí, pessoal, gostou do vídeo? Se gostou, dá o like pra ajudar a gente. Compartilha o nosso vídeo e se inscreve no canal. Beijo! E aí, pessoal! E aí, pessoal!